Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre um outro assunto interessante aí do mundo da contabilidade e do mundo empresarial Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos do exame de suficiência, questões comentadas passo a passo, teorias, aulas Enfim, muita coisa bacana, inclusive da parte prática do mundo da contabilidade e dicas do mundo empresarial para você Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos sempre melhorar o conhecimento E agregar aí conhecimento e melhorar como pessoas Clique aqui e inscreva-se no nosso canal no YouTube, é totalmente grátis, vale a pena Agora vou dar uma dica antes de começar a aula de hoje, que é a seguinte Se der ao ouvido da sabedoria e inclinar o coração para o discernimento Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus Provérbios Então vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a sabedoria e vamos melhorar como pessoas Assim já é até bíblico o ensino Até porque, gente, vamos lá, vamos falar a verdade A caneta é bem mais leve do que a pá Então compensa estar estudando aí Sempre compensa estar melhorando, é melhor para a gente e é melhor para todo mundo Curta também nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita coisa interessante tem lá, contadores, acadêmicos, enfim Só gente bacana está na nossa página no Facebook, vale a pena estar conferindo É grátis, então curta a nossa página Bom pessoal, hoje vamos resolver a questão número 29 Que foi bastante polêmica Abordou o assunto aí do CTN, que é o Código Tributário Nacional Fala aí sobre suspensão do crédito tributário, a moratória, o depósito montante integral Enfim, é o nosso CTN novamente caindo aí no primeiro exame de insuficiência de 2015 Na prova de bacharel Por que foi polêmico? Foi uma questão que teve um erro, né? E assim, quando a questão vem com erro Ela, você tem que brigar Brigar com a banca para ver se eles anulam Porque é inadmissível Assim, um exame de insuficiência Dessa categoria, desse porte Com o número de alunos A importância que tem o exame de insuficiência Vem com erros grotescos Como o que teve nessa questão Tanto é que a questão foi polêmica Brigaram muito lá Fizeram recurso Ajudei alunos aí a fazer recurso E essa questão foi realmente anulada Mas vamos ver aqui um exemplo de uma questão polêmica Um exemplo de uma questão que pode ser anulada Para que quando cair nos próximos exames de insuficiência Você saber que tem que brigar pelos seus direitos Vamos lá Questão 29 A letra C diz A moratória, o pagamento, as reclamações e os recursos Nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo E a letra D fala A transação, a remissão e o depósito montante integral Bem, aparentemente a questão parece uma questão normal Uma questão tranquila Mas vamos ver como ficou então a resolução dela Bom, a resolução é a seguinte A suspensão da exigibilidade do crédito tributário Acontece sempre que a administração tributária Fica impossibilitada de efetuar sua cobrança O que acontece quando ocorre uma das hipóteses Do artigo 151 do CTN Que é o Código Tributário Nacional O artigo 151 fala o que? Suspendem a exigibilidade do crédito tributário A moratória O depósito do seu montante integral As reclamações e os recursos Nos termos das leis reguladoras Do processo tributário administrativo A concessão de medida liminar em mandado de segurança Presta atenção nessa palavra Mandado de segurança E depois fala aqui também A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada Em outras espécies de ação judicial E o parcelamento Belezinha? Aqui então tá tranquilo Aparentemente a resposta seria a letra B Porque na letra B de bola Ele tem a moratória Que é o item 1 do artigo 151 do CTN Ele fala também sobre o depósito do montante integral do crédito Que é aqui o item 2 do nosso CTN No artigo 151 Também ele fala o que mais? A concessão de medida liminar em mandado de segurança E aparentemente tá correto A concessão de medida liminar em mandado de segurança No item 4 Aparentemente tá correto Mas repare bem Repare bem aqui Que na verdade Houve um erro de português Que não é mandato de segurança E sim mandado de segurança O que diz o artigo 151 do Código Tributário Nacional O CTN É que né Nessas hipóteses aqui Nessas seis hipóteses Realmente né Apresenta suspensão do crédito tributário No entanto Houve um erro aqui de português Um erro de digitação né Mandato de segurança Não é mandado de segurança Então se a resposta B Era o gabarito da questão Mas vem errada Escrito aqui É passível de erro Então né Tem que brigar Tanto é que foram lá Brigaram Anularam E tá tudo certo Então a questão 29 realmente foi cancelada Teve uma anulação Quando anula Todos os candidatos Independente se você entrou ou não com recurso Você ganha um ponto no exame de suficiência né Por ter tido aí esse erro da banca Exemplos de anulação Como esse Um erro de português Que pode confundir a sua interpretação né Porque você poderia muito bem pensar assim né Você lê aqui e fala Mas não é mandato É mandado né Eu conheço CTN Não é mandado Mandato É mandado Com letra D E não com a letra T aqui né Então você poderia muito bem Eliminar a B E chutar numa outra questão né E você ia ser induzido ao erro Portanto o erro de português É inadmissível Então um exemplo de anulação É quando vem com erro de português Outro exemplo é quando não tem nenhuma resposta certa Ou todos estão certa E ele pede uma errada Vamos supor que ele pede uma errada E todos estão certos Então é uma questão sem resposta Você tem que anular Vamos supor que a banca pede uma questão certa Mas todos estão errados Então também é outra questão sem resposta Não tem como você estar respondendo Aqui também Apesar de aparentemente ter uma resposta Toda resposta estava errada O gabinete da questão estava errada Por causa dessa palavra mandato Com T de tatu Quando na verdade tem que ser mandado Com D de dado Então é isso Aqui está o erro Questão anulada 29 Apesar que vale o conhecimento Assim vale o conhecimento Pois com essa aula A gente conhece um pouquinho mais Sobre o Código Tributário Nacional E agora a gente sabe As hipóteses de suspensão do crédito tributário Bastava conhecer o artigo 151 Que fala Suspende a exigibilidade do crédito tributário A moratória O depósito e o montante integral As reclamações e os recursos Nos termos da lei e as reguladoras Do processo tributário administrativo A concessão de medida liminar Em mandado ou de segurança A concessão de medida liminar Ou de tutela antecipada Em outras espécies de ação judicial E o parcelamento Então grave aqui Essa parte do artigo 151 Do nosso Código Tributário Nacional Pois é muito importante E o resto você ignora Pois está errado aqui Mandato não é Mandato é mandado Bom pessoal Agora eu vou vender aqui o meu peixe também Eu vou falar um pouquinho para vocês Sobre as apostilas do exame de suficiência Estude todas as matérias do edital E consiga seu registro no CRC Solicite já seu pacote Mandando um e-mail Para contabilidadetv Arroba hotmail.com Um e-mail para contabilidadetv Arroba hotmail.com Né Decore esse e-mail Pois é muito importante Para você E para a sua carreira Como que funcionam as apostilas Assim Elas são separadas por assuntos Por exemplo Tem o pacote 1 Que custa apenas 25 reais É contabilidade geral Na contabilidade geral Você vai ver assuntos Desde o básico Lá né Débito e crédito E vai passando por balancete DRE, balanço patrimonial DVA DRA DFC E vai até as normas avançadas Né Esse aqui é o pacote de contabilidade geral Que tem as teorias E tem também questões aí Comentadas passo a passo Para você poder estar praticando E estar melhorando aí No seu conhecimento teórico E no seu conhecimento prático De contabilidade Tem o pacote 2 Que é a auditoria Segue no mesmo estilo Tem as normas de auditoria Né Aí você vai estudando Tem exercício Para você poder praticar Exercício do exame de insuficiência Exercício de concurso público Enfim Você consegue praticar muito mais né Olhando a apostila de auditoria E acompanhando os vídeos Do nosso canal Contabilidade TV Juntos É um complemento Na verdade né Uma coisa ajuda a outra Quanto mais material Melhor para você Aí tem o pacote 3 Que é R$25 Também É contabilidade e custos O pacote 4 Também Sai R$25 A apostila de ética Controladoria É o pacote 5 Análise das demonstrações contábeis É o pacote 6 O pacote 7 É o direito tributário O pacote 8 É o departamento pessoal O pacote 9 Fala aí Sobre questões comentadas Vou dar ênfase Aqui nesse pacote 8 Departamento pessoal Ele fala aí Sobre as rotinas Do departamento pessoal Ele traz a CLT Consolidação das leis trabalhistas Traz assim Como que faz Para você fazer registro Em carteira Então é um pouco Meio prático também Essa apostila de departamento pessoal Vale a pena você estar Conferindo E assim O pacote 10 Nada mais é Do que todas as 9 apostilas Juntas Vamos supor Que você queira comprar Apenas o pacote 1 Que é a contabilidade geral E o pacote 2 A auditoria Então você iria mandar um e-mail Para contabilidade E falar para mim Assim Léo Eu quero a apostila de contabilidade geral E auditoria O valor é 50 reais Porque o pacote É um pacote 2 Cada uma custa 25 reais Então somando os dois Você iria pagar 50 reais Apenas por essas duas apostilas E assim por diante Você escolhe o pacote Que você desejar E assim Mas eu recomendo mesmo Você estar comprando todas Porque no exame de suficiência É cobrado todas essas matérias Então vale a pena Você estar conferindo todas Mesmo Estar estudando Para poder estar aumentando As suas chances E assim Se você fosse comprar Todas as apostilas Como são 9 Você iria pagar 225 reais Mas eu estou fazendo Uma super promoção Que vai sair por apenas 169 reais e 99 centavos Todas as apostilas Então ao invés de pagar 225 Você paga apenas 169 reais e 99 centavos E ainda leva por cima Grátis Todas as NBCTG E provas de exame de suficiência Para você poder estar praticando Em sua casa E a gente tem um diferencial Que a concorrência não tem Que são esses suportes De vídeos gratuitos No Youtube Então assim Eu recomendo você Estar comprando as apostilas Estar estudando elas em casa Assim E continuar vendo os vídeos No Youtube Que eu faço aqui Que na verdade Quando eu falo a gente Eu faço tudo sozinho Esses vídeos Até por isso Eu comecei a vender Essas apostilas Para ver se consegue Eu consigo Passar um material melhor Para você estar estudando E você também De certa forma Me ajuda A estar mantendo o canal Porque eu faço ele Tudo sozinho E assim O que é o esquema Como vai ser o jeito Você vai pegar Continuar assistindo os vídeos Que vai ser sempre grátis No Youtube Mas assim Tem alguma dúvida Assim você vai lá Consulta teoria Nas apostilas Você não tem dúvida Você quer praticar mais Então você pega As apostilas E pratica ela Até porque Ela tem questões De concurso público Questões de exame de suficiência Para você poder praticar Então é isso Uma coisa complementa a outra A apostila complementa os vídeos E daí por diante E você vê pelos depoimentos Que muita gente já gostou Por exemplo Aqui a Fernanda Reveillac Ela fala O Contabilidade TV Não é somente 5 estrelas É 10 estrelas É nota 10 mil Estudei muito pelo site E cada dia aprendo mais Vale a pena Recomendei para todo mundo Na minha faculdade Facul Comprei as apostilas E gostei muito Super recomendo Então você vê que o pessoal Está recomendando Muita gente comprou Já passou no exame de suficiência E assim Todos esses depoimentos Estão na nossa página No Facebook Na minha página No Facebook Quando eu digo nossa É porque É sua também Você que assiste Também pode participar lá E está lá Os depoimentos O pessoal está gostando Aqui mesmo no Youtube Você vê os comentários O pessoal está gostando E vale a pena conferir As aulas A Yara diz também E vale a pena conferir As apostilas Então é isso Caso tenha interesse Mande um e-mail Para contabilidadetv.com E solicite já a sua Não perca mais Essa oportunidade De poder estar estudando Até porque A gente tem que estar incentivando E sempre praticando os estudos Porque o conhecimento É uma coisa que nem um ladrão Pode roubar da gente E agora eu vou falar um pouquinho Sobre o outro serviço Que é o Aula Tira Dúvidas Via Skype Aula Tira Dúvidas Via Skype É o seguinte Caso você tenha algum trabalho Na faculdade Ah, a gente não está conseguindo fazer Ou então você tem alguma questão Assim que você está com dúvida E não consegue fazer Ou até alguma aula mesmo Que você viu os vídeos Não esclareceu Não achou que ficou claro Por meio de apostilas e livros Alguém não conseguiu te explicar E você quer essa explicação Então você agenda uma aula Tira Dúvidas Via Skype A aula Tira Dúvidas Via Skype Tem que ser solicitada também Pelo e-mail ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Você manda um e-mail para mim E fala que você quer agendar Uma aula Tira Dúvidas A gente marca uma data Vê o tema certinho O exercício que você quer Que seja esclarecido Ou aquela orientação do trabalho Uma consultoria Enfim Aí a gente agenda Você faz o depósito Depois a gente marca um dia Para a gente poder estar fazendo Como funciona essa aula Na aula Tira Dúvidas Via Skype Eu converso com você Em tempo real Para quem conhece o Skype Sabe como é que é Você conversa em tempo real Com a pessoa É como se eu estivesse Do seu lado mesmo Você pergunta para mim Eu te respondo Eu vou te orientando Consigo compartilhar A tela do meu computador Aí você vê Por exemplo assim Eu jogo uma planilha Do Excel ali E eu faço os cálculos E você vai estar vendo Em tempo real Como se fosse um quadro mesmo Eu posso fazer do Excel Um quadro Da minha tela do computador Um quadro E tudo que eu fizer nela Você consegue enxergar Então é como se fosse Um quadro mesmo E eu conversando com você E você conversando comigo Tira as dúvidas E a gente consegue Fazer os cálculos juntos É uma aula bacana Praticamente como se Eu estivesse na sua casa E é isso A aula Tira Dúvidas Via Skype É um novo serviço Do Contabilidade TV Para poder estar melhorando O seu ensino E como você compra A postila Ou solicita essa aula Enfim Como você faz Você vai estar mandando um e-mail Torna a repetir Esse e-mail de vermelho Contabilidade TV Arroba Hotmail.com Escreve um e-mail E-mail todo mundo tem Escreve um e-mail E solicita o seu pacote Em seguida você receberá as instruções Para poder fazer o depósito no banco E ao depositar Estará recebendo as apostilas Por e-mail É tudo feito de forma online Sem intermédio dos correios Para poder estar agilizando Para você E também não tem que pagar Tarifa de entrega Até porque É tudo digital As apostilas Então é feito tudo por e-mail Mesmo Para poder estar agilizando Vale a pena E se caso for uma aula É o mesmo procedimento Você manda um e-mail ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Aí a gente conversa Agenda uma aula Passa os dados do depósito A gente marca um dia E estuda juntos Então é muito fácil Basta estar mandando um e-mail Muito obrigado A quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Você que é técnico Também sucesso para você Você que quer virar auditor Continue estudando os vídeos Continue estudando por livros Não se atém apenas Aqui ao canal Contabilidade TV Busque o conhecimento Que está na internet Está nos livros E está em vários lugares E assim Vamos juntos Sempre melhorando o conhecimento Na área Valeu galera Aquele abraço Clique aqui neste botão vermelho Inscreva-se em nosso canal No Youtube Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Espalhe o conhecimento Pois é de conhecimento Que o nosso Brasil está precisando Valeu galera Deus abençoe Fui Pois sem Deus Não somos ninguém